E aí rapazes, trabalhinhos e chat, acabei de ver que a minha taverna não tava upada nada, tá? Nada. Minha taverna não estava upada absolutamente nada. Ai, prof, cacete, velho. Como é que pode? Caralho, que isso? Ela tem aquele bagulho de inquieta? É. Ela tem inquieta, velho. Acho que eu vou ter que chutar ela, coitadinha. O que acontece se ela estourar o estresse aqui? Eu não sei, mas ela tem muita coisa já, velho. Ela já tem muita parada tensa. Eu vou chutar ela, eu vou pegar outra ladra. This one has become vestigial. Vestigial. Eu posso pegar outro bufão, né, velho? A gente tem poucos. E bufão, cara, bufão. Eu gostei, hein? Gostei, hein? Tá, peguei. Peguei, peguei. Peguei, tá. Eu quero... Não, não por estresse, eu quero por... Caralho, por estresse também pode ser... Ela tem inquieto também. Ahn, não. Ele tem inquieto? Não, tá. Por que que tem uma galera que tá com estresse meio pra cima, assim? Reinaldão, temente a Deus. Reinaldão tá com estresse meio pra cima, mas que eu não tô entendendo. Por que que tá com estresse meio pra cima? Mas tudo bem. Ahn... Ahn, por nível. Isso. Vamos ver a galera aqui de baixo. Vamos tentar... Meu Deus. Ela não tem nem condição, né? Ela não tem. A gente tem algum dano aqui? Ahn... Tem a destruidora, velho. A gente pode... Ahn, mas não vai dar, porque daí a gente vai sem healer. A gente vai sem healer daí, velho. Ahn, vai ter que ser uma missãozinha 3. Sem a antiquária. A gente vai ir com a graneta que a gente tem mesmo. Não tem problema nenhum. O que a gente tem aqui? A gente tem bruxa... De tecromante. Nenhum dos dois tá vindo com a porra do trinket e do abomination. Eu não peguei essa merda desse trinket ainda, né? Caralho, cara. Que azar da porra, chat. Como é que pode? Como é que pode, velho? Não vem. Não vem o bagulho. Eu tatuei a parada e o trinket olhou e falou, quer saber? Não, velho. Não. Não quero. Vamos jogar um flagelantezão, chat. Só quero jogar um flagelantezão. Passar nada por cadáveres. Baixo de 50. Corujão. Espiritual. Graça divina. Conforto divino. Quero jogar porque eu peguei um trinket legal pra ele agora. Nossa, esse aqui tá fudido pra cacete. Corujão. Mais 2 de velocidade se a tocha estiver abaixo de 26. Menos 2 de velocidade se a tocha estiver abaixo de 26. Os bagulhos se... Só se... Só se... Se anulam, tá ligado? Então vamos de flagelantezão, chat. Vamos fazer um grupo que a gente não faz faz tempo. Flagelantezão. Vamos de... Hum... Quem, velho? Quem que a gente vai começar a botar pra cima aqui que a gente pode pensar em formar um grupo? Tipo, com certeza uma healer dessa, né? Com certeza uma Vestal. É... Cara... Dá pra gente brincar com a Abomination. Dá pra gente brincar com a Abomination. Definitivamente dá pra gente brincar com a Abomination. Porque ele vai ser um bagulho meio... Meio double assim, tá ligado? Tipo... O rei que pega só no segundo. Corrente é daqui. Vômito também pega aqui. Pô, então tá de boa pra caralho. Corrente pega uns 3 da frente. Dá pra usar ele em segundo, assim. Ele tá bem stacked também, velho. E quem que a gente pode pôr aqui, cara? A gente pode pôr mais peste ainda. Que é completamente sem noção. Vai dar um dano do capeta. Mas o que mais que a gente pode botar que fosse legal, assim? Cachorro é uma, mas eles não... Eles não tiram nada de marcado. Cara, destruidor é uma, mas ela se mexe muito. Então ela teria que ter mais gente que se mexe. Daria pra botar um... Daria pra botar um bufferzão nervoso, velho. Só que eles são mais... Eles não são mais... Eles não são tanto dano, né? Pancada. Eles são mais... Dot, essas coisas assim. É, eu acho que é Vestal mesmo, velho. Eu acho que é Vestal mesmo. Vamos de Vestal. Vamos de Vestal. Vestal? Tô doido? O que eu tô falando, velho? De Médica da Peste mesmo. Vamos de Médica da Peste mesmo. Tá. Vamos ver o que a gente tem aqui, então. Que vai ser interessante. Eu puxei agora um trigger de novo, que é esse aqui, ó. É... No entanto, o que que tu tem? Resistência sangramento, blá, blá, blá. Mais chance de sangramento? Não tem. E com isso aqui vai ficar gigantesca. É... Tem mais resistência de sangramento aqui. E qual que era o... A gente fazia um... Como é que é? Uma coisa com ele que é... Menos 15 de habilidade de sangramento. E esse aqui é mais 20% de chance de sangramento. Dano, só que menos habilidade de cura. Só que aqui é muita habilidade de cura. A gente pode fazer o mesmo combo, só que daí com outro item. Só vai ser melhor daí, né? Porque a gente vai dar 3% de habilidade de cura. Mas daí perde sangramento. E aí com esse item aqui. A gente... Dá mais 5% de sangramento. E resistência. Só que perde resistência a peste. Esse aqui... É... Transforma a habilidade de cura em menos. E dá mais 5%, mas daí não perde resistência a peste. Hum... É, na verdade é uma questão mais de... Não, cara. Eu não vou pegar esse negócio de habilidade de cura não, velho. Porque... Pegar mais habilidade de cura. Porque tipo... Quem vai me curar... Já tá de boa, tá ligado? Eu vou botar esse aqui. Só que daí a gente tá meio que... Quanto que a gente tá de resistência a peste? Quarentinha, velho. Quarentinha é... Baixo. Quarentinha é ruim. Ok? Um em... Berserk. Será que isso aqui é pra ser um... Beregrif? Acho que é pra... Tipo, imitar um. Fazer aquela... Aquela... Pô! Easy. Easy, né, chat? 160% de sangramento. Quem vai me sangrar? Tu vai ser... Dá mages. Eu quero que tu dê dano. Eu quero que tu arregaça no dano. Ah, mas perde... Perde stress, né? Isso é triste, tá? Então, calma. Põe tu aqui. Tu aqui. Vamos pensar. Tu. Isso aqui é absurdo. Mas é 25% de dano de stress, velho. Isso que é foda. Esses trinkets lendários são o bicho, mas... Parece que eu preciso de um livro pra cada um. Senão vai ser impossível. É muito dano de stress, brother. Muito dano de stress. Eu fico ressabiado de usar. Ligado? Mas a gente pode... Cara, a gente pode tentar. Eu vou assumir, né? A gente tá recebendo mais 5% ou mais de dano de stress só. No entanto, a gente tem menos 10% de resistência a golpe fatal. Eu vou assumir que a gente não vai tomar no cu nessa... Nesse nível, assim. Tá? Nesse nível. E aí, o que mais? My brother. O que mais? Ele vai dar... Stun. Blah! Ele vai dar... Esse bagulho. O que que a esquiva dele tá baixa? Ah, tá. Desagera. Ele vai vomitar. Então, peste. Peste. Só quando ele se transformar que ele vai dar muito dano, tá ligado? Mas, tipo... Pô, que foda, chat. Resistência à doença. Resistência à venalidade. Resistência à peste. Chance de atordoamento. A gente pode, tipo... Botar esse. Que vai dar mais PV pra ele. PV máximo. E... Qual o que é que eu tinha visto de PV máximo que eu olhei e falei? Eu olhei e falei, pô, vou usar. Que eu achei meio ruim que perdi a PV máximo. 500% de dano de stress. Velocidade de 500% de dano. Caralho, eu acabei de ver essa merda, não? No. Resistência. Damn, brother. Não sei o que botar nele, velho. Dane esquiva, perde esquiva, proteção velocidade. Habilidade de peste, perde velocidade. Cara, vai. Vamos assim, vai. Ele não tem por que ser rapidão e tal. A gente precisa de um Strinket mais Pimp pra ele, velho. Eu queria um Strinket mais Pimp pra ele. Eu queria a porra do Strinket lendário, né, cara? Do Strinket lendário que... E faz com que eu possa finalmente... Né, me transformar sem... Sem tá muito preocupado. Eu vou ainda tá um pouco preocupado, mas não tá muito preocupado. Tá. É... Dito isso. Faz isso aqui. Cara, eu vou... É missão nível 3, velho. É missão nível 3. Eu olhei pro lado por causa das minhas gatas, tá, chat? Minhas gatas tão... Uma tá aqui, na verdade. Ela tá aqui no meu colo. Bonitinha, calminha. A outra... Agora ela tá saindo do meu colo. A outra tá metendo doido, velho. Cara, são personagens bons, velho. Chat, por que que eu faço isso? Mas tudo bem, já tá no verde. A gente vai assim, eu não quero nem saber. A gente vai assim, chat. Eu não quero nem saber, ok? Você quer saber? Eu não. Eu não, chat. Eu não quero. Cruzado. Virtude, stress. Recense do golpe fatal. Menos de licença do papel, menos de licença da guerra. Cara, parece bom, velho. É missão enorme. Enorme, enorme, enorme. Leproso. Eu gastei vários bustos trocando as coisas, tá, chat? Gente, aqui dá busto também. A gente fez uma missão dessa já? Missão gigante? Ah, né? Já fizemos sim, já fizemos sim. Cara, vamos aqui. Ah, meu Deus. Vamos aqui, vai. Vamos aqui, vamos aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pimba. Eu quero comprar isso aqui, na verdade? Não, velho. Não vou. Não vou, chat. Não vou. Tô com a skin hoje de... Eu acho que vale mais a pena eu parar de comprar essa merda e começar a comprar laudano, velho. Eu tô com a skin hoje de ser cascudo, velho. O negócio aqui é... O negócio aqui é mão de vaca, velho. Forte, tá? Forte. Espero que eu não tenha cortado. Estou com o meu café ainda? Estou com o meu café ainda? Espero que você esteja também. É... O que que eu tenho que fazer? Explorar 90% das salas? Vamos. Vamos explorar. Eu sei que peste não é a melhor coisa contra daí... Ih, que é isso? Meu Deus do céu, já me botou surpresa, misturou meus bonecos tudo. Aí é pra fuder. Boa esquiva. É, é pra fuder. No entanto, eu não ligo. I don't give a damn. Mentira. Eu ligo sim, vai ser uma merda. Ahn... Folha de cobertura, desvia todo mundo. Boa. Jogo muito. Boa, rapaziada. Boa. Punhalada. Manda pra trás. Manda lá pra última posição. Sangrou. Ahn... Tu pode agir normal. Coisa linda. Toma aqui. Você, consegue fazer alguma coisa aqui? Consegue. Mas tu vai dar um passinho pra trás. É isso que tu vai fazer. Limba. Você. É... A tua cabeçada vai quanto pra frente? E tu consegue dar de onde? Caralho, tu não consegue dar daqui. Mas tu é uma pessoa ágil? Não, você não é uma pessoa ágil. Então você só vai um pouquinho pra frente. É isso. Nós vamos perder vários turnos. Eu espero que eu consiga agir primeiro. Consegui. Ok. É... Eu consigo dar o explosão pestilenta. Tá ótimo. Eu adoraria dar lá no fundo com área, né? Eu não preciso mirar nem nada. Então eles só fritariam na peste. No entanto, eu não tenho esse luxo. Eu vou continuar tomando tiro. Boa esquiva. Joga geral. Joga geral. Tô bem, chat. Tô bem, tô bem. Já começa a cuspir aqui, rapaziada. É... Tu vai fazer os dois lá do fundo fritarem também. Porque eles estão enchendo o nosso saco. Boa esquiva. Ai, gritou no... Jesus amado, véi. Ah, foram um pouco de estresse. Porta do Fatichar. Lembra que eu falei que eu achei que ela não ia chegar na porta da morte e tal? Que ela tá com... Ela tá com trinket zoado e tudo mais. Impressionante como o jogo olhou e falou... Porra, calma aí que meu coração deu uma... Da hora que eu fiz o AI, filha da puta, eu bati na minha mesa aqui, véi. Nem sei o quão recentrado ou não centrado eu estou. Tá? Mas é... Mas calma, vai ser assim. Vai ficar assim por um tempo. Eu tô no centro da câmera. Eu só não sei se o meu negócio no OBS tá no centro ou não. Por geral... É... Frita. Noxious Blast. Frita você também. É, o crito também, filha da puta. Tu acha que o quê? Vento que ventar lá, ventar cá. Dizer a grande abecão. Vai embora. Slowly, gently. This is how our life is taken. Dodge. Bom dodge. Lageramento ainda. Vai ficar com um de vida. Coisa linda. Vai ficar com um de vida porra nenhuma. Vai rilar um montão aqui. Ai, ai. Noxious. Aqui. Tá morto. Tá morto. Na hora que agir, ele está morto. Na hora que agir, ele está morto. Todos mortos. Pode resistir, foda-se. Tu já tá com o seu dot aí, my brother. Yes. Yes. Bastante dinheiro. Reposiciona aí geral. Deixa eu só ver se eu tô... Eu tô mais ou menos centrado, cara. Cara, a minha câmera... Do céu, velho. Esse episódio... Eu vou matar o rosto do cara. E se o pedestal der uma escorrer de... Sabe? Pro lado aqui. E se, e se? Não, por favor. Eu vou usar uma bandagem aqui, só que ela vai ficar sendo fritada. E esses, infelizmente, os dots aqui são muito pesados. Peranças escondidas. Dois quadrinhos. Tá valendo. Vamos tentar não tomar surpresa de novo, por favor. É nóis. Obrigado a todo mundo aí que... Que tá conosco. Vamos tentar não tomar surpresa. QP, QP. Nice. Muito obrigado por me escutar. Bande de vida louca. Jesus amado. Cara, isso aqui... Esses bichos são ruins, velho. Esse bicho também é horrível. Mas a resistência de peste dele é baixa. Atordoamento. Vamos limpar aqui. Existiu o sangramento. Tem que matar. Tem que matar. Não dá, não dá. Tem que matar. Stun dele é alto pra cacete. Dele também, mas eu dou 4x7 dano. Pesa 4. Começa já a botar os dots. Ou ele pode resistir também, velho. É total direito dele, entendeu? Tá no contrato. É dentro das ações permitidas. Foi só agarrada, né? Coisa linda. Toma mais dano de estresse. Boa esquiva. Boa esquiva demais, velho. Aí ele precisa começar a fretar esse maluco aqui. Perder um pouquinho de precisão também. Tu tem que morrer. Boa esquiva. Joga muito. Parabéns. Tá no contrato. Ui vá. Tá, 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 tá. Eu não sei se vai dar pecado, cara. Vai, vai. Começar a bater aqui. É, isso aí eu sabia. Mas, pronto. Ai, meu Deus. Eu devia muito estar sendo lauda. Mas, tudo bem. Vai. Eu falei ainda, né, velho. Agramento. Começar a fretar o menino. Pela geral. Suze. Sedated. Dá ali. Catorzezão por turno já. Vomita. Mais coisa ainda. Uh. Próximo turno tá morto. É só errar esse crânio. Boa. Nossa senhora. Isso aqui ia subir o estresse em 200 mil só. Apenas subir o estresse em 200 mil. Esse eu consigo critar em mim mesmo. Eu pedi ter sido também aqui na flagela. Boa. Quis agir, você é tomando. Caralho. Tanto contrato que não dava tanto contrato. Tanto coisa que não dava nem pra estacar. Não tenho o que fazer com esse estresse. Peço desculpas aí pra geral que vai... Vai estressar hard no bagulho. Faz parte. Faz parte, gente. Faz parte. Nada. Reconhecimento nice. Dois curiosos. Eu posso deixar um mascara. Pô, eu vou evitar essas batalhas tudo, velho. Vou pegar esses curiosos aqui, velho. Heranças escondidas. Não toca. Ninguém toca. Boa. Joga muito. Vou fazer assim, assim, assim. Assim. Aí a gente vai deixar uma salinha só que é o permitido, né? Quando a missão é pequenininha. Homem geral. Ô, meu Deus. Velzinha. Minha gata dá uma tossida bem esquisita. Fiquei meio preocupado. Tudo bem? Só aquela tossidinha, de boa. Nenhum reconhecimento. Sacos. 250, tá bom. Fechamos um packzinho. Ah! Eu tava com medo disso, velho. Eu tava sentindo que ia vir. Ah, mas não deu muito dano, não, na... Como é que é, na... Ó. A coroa de ferro, só que feito errado. Os porcão não tão ligados. Como é que funciona o bagulho, velho? Aquilo ali é do deus dos porcos também. Muito doido, né? Que é uma coroa de ferro. Quanto que tu tem? Meu Deus. Ninguém aqui é mesa de armadilhas? Joga muito! Meio... Meio vida loucagem, mas a gente tá aqui pra isso. Porra, essa missão vai ser muito rápida. Uh! Esse bicho é foda. Esse bicho é sal, galera. Peste 120. Por isso que eu falei que era, tipo, má ideia vir pra cá com peste. É... Ele tem 80 de sangramento também. Vamos fritar lá no fundo, né? A gente tem bastante chance de peste, tá ligado? Bastante chance de peste. Então... Cara, vai ter que ser, né? Agora aqui não vai ter muita escapatória, não. Dessa geral e... Eu quero... Quanto que tá dando? É dizer... Vai me dando mais 17 a cada turno. E aqui, 8 a 15. 4... É, não. Nem fudendo. Eu vou sempre estourar no máximo. Como eu tô batendo em um só, tá ligado? O atordoamento dele é alto também. Rila geral. Golpe esquisitaço, velho. Do cutulão. Nervoso. Mascar. Podem dar doença, né? Ruinzaço. É, ele é resistente a essas porra tudo. Pode tentar. 73%. Não é tão resistente assim. Enfraquecer, presa. Sai o crânio de dentro do crânio. Só marcou? Pô, tá ótimo. Tá ótimo. Tu quer só marcar? Tá ótimo, velho. Não entrou. O stun dele é 70. Não, coisa pra caralho. Deixa eu pescar um crit aqui, de repente. Mascar. Vai. É, ele não tem tanta resistência assim, não. Essas coisas. Mas pô, deu boa. Ele tá estressando, tudo bem. Desestressou o stress? Desestressou o stress? Essa é a boa. Essa é a boa. Quanto abomination, velho. Com um crit meio que sem noção, assim. Aí o bagulho fica louco. Para de me mascar, filha da pô. Chato. É isso que ele falou, chat. Vou confiar. Eu sei imitar o abomination. Eu me comunico com ele. No fundo, não adianta eu jogar o bagulho aqui na frente. Eu não tenho o Fakosa. Vai ter que ser isso mesmo. Oh, mas entrou o Bleach finalmente. Uhuhuhuhu. Let's go. A death by inches. Eu vou destransformar. Porque daí eu vou... Eu ganhei a penalidade. Eu ganhei a penalidade. Tudo bem. E eu vou dar um Absolution, maluco. Critão é uma raridade no vivo. Critão? 14? No healing? Por acaso, a vida pequena dele vem do... The Cursed Champion Falls. Vem de uma coisa que já tem boa esquiva. Um bagulhinho que eu já tenho ou não? Não desajeitado. A esquiva dá um PV. Mas por que eu tô achando que ele tá com pouco PV, velho? Será que é por causa do... Da gente não ter... Da gente não ter os equipamentos... Olha, cara. Ela tá com o equipamento branco aqui, velho. Eu dei uma... Eu dei uma forçada na barra. Agora que eu vi que eu dei uma forçadinha de leve na barra, velho. Eu não achei que eu tava com... Com uns equipamentos tão... Tão... Fuleiro. Na falta de uma palavra melhor. Cacete, velho. Eu dei uma forçadinha na barra e eu não me liguei que eu dei uma forçadinha na barra. Mas tudo bem. Porque o nosso grupo é... É pica, maluco. Nosso grupo manja. E? Ai, meu Deus do céu, velho. Classe. Voltar ao D. Trouxe um maluco pra missão intermediária com o equipamento branco, velho. Nunca faça isso, tá? Equipamento é um bagulho muito importante, cara. Que é constantemente subestimado. É muito importante você ter os seus... Os seus... Como é que é? Os seus equipamentos no nível... Pelo menos no nível da missão, o ideal é estar sempre acima, tá ligado? Porque você pode ter sempre acima. Tá ligado? Nível 2, você pode ter equipamento nível 3. Pra entrar nas missões básicas, saca? Tipo... É uma diferença absurda, velho. Tem os equipamentos acima, não faço o que eu fiz aqui. Caralho, cara. Não acredito que eu não vi isso. Mas é, chato. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódiozinho. Se você curtiu, esqueça de dar like, se inscrever e compartilhar com todos os seus amiguinhos. É nóis, tamo junto, taço. Nós nos vemos no próximo episódio. Se você quiser me apoiar, você pode ser um membro aqui do canal. Ganhar várias coisinhas. Tamo junto. Fiquem bem. Se você se bem. Space Dragon Dark. Pfff.